Garota, eu quero ver se você aguenta o chocolate com pimenta Quero ver se você aguenta o chocolate com pimenta Eu quero ver se você aguenta o chocolate com pimenta, garota Menina, eu quero ver se você aguenta O chocolate com pimenta Eu quero ver se você aguenta O chocolate com pimenta Gatinha 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 Eu quero ver se você aguenta O chocolate com pimenta Obrigado Oba, oba, garota Eu quero ver se você aguenta O chocolate com pimenta Eu quero ver se você aguenta Eu quero ver se você aguenta O chocolate com pimenta Gatinha 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 Eu quero ver se você aguenta O chocolate com pimenta Oba, oba, garota Quero ver se você aguenta O chocolate com pimenta Quero ver se você aguenta O chocolate com pimenta Garota, menina Quero ver se você aguenta O chocolate com pimenta Menina Menina Garota Garota O chocolate com pimenta Garota, garota O chocolate com pimenta Gatinha 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 Quero ver se você aguenta O chocolate com pimenta Tá ligado Oba, oba Gatinha Oba, oba Garota Menina Quero ver se você aguenta O chocolate com pimenta É sério É muito sério Eu quero ver se você aguenta Eu quero ver se você aguenta O chocolate com pimenta É sério Oba, oba Chocolate com pimenta É sério